Silêncio na Floresta é a nova minissérie baseada num livro de Harlan Coben. Ele já tem três adaptações na Netflix, a última delas fez bastante sucesso, que é uma chamada Não Fale com Estranhos. E agora ele chega com mais uma adaptação, emplacando mais uma adaptação na Netflix, e como sempre, recheado de suspense e também com vários plot twists. Então neste vídeo a gente vai dar a nossa crítica, a nossa opinião a respeito desta minissérie e também a gente vai explicar um pouco sobre o final dela. A gente vai falar sobre os plot twists que você pode encontrar no fim desta série Silêncio na Floresta. Então se você quiser saber mais sobre isso, fique aqui com a gente. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de convidar você para se inscrever no canal, seu feedback é sempre muito importante aqui para a gente. Também queria pedir para você clicar no sininho para receber as notificações dos vídeos novos que a gente tem lançado aqui toda semana. E nós também estamos nas redes sociais, se você quiser, se você ainda estiver usando as redes sociais, segue a gente lá. Nesta série em específico, a história do Harlan Coben foi transportada lá dos Estados Unidos para a Polônia, que é onde a série foi produzida. E aqui a gente acompanha a história de um cara chamado Powell Kopinski. É difícil falar uns nomes estrangeiros assim, eu vou tentar fazer o melhor que eu posso. Mas é o Powell Kopinski, que ele é um promotor de justiça, que vive atormentado por conta do sumiço da irmã dele há muitos anos atrás. A partir do momento em que começam a surgir algumas novas pistas a respeito do paradeiro dela, que ele acha que aconteceu alguma coisa com ela, também tem um problema com a mãe dele. Essas coisas acabam vindo à tona novamente depois de vários anos, e ele se empenha então em tentar resolver esse mistério de uma vez por todas e se livrar desse peso que ele tem na sua alma. Essa minissérie em seis episódios, ela tem só um pequeno problema, que é um problema geral da Netflix. Parece que todas as séries de suspense seguem a mesma cartilha no que diz respeito ao seu visual. Sempre que é uma série de suspense tem uma fotografia acinzentada, meio granulada, pra dar aquela impressão de frio, pra dar aquela impressão de falta de, sabe, calor no lugar, né? Não só o calor do sol, o calor solar, mas o calor humano também. Parece que a vida dessas pessoas é uma vida triste, uma vida gelada. E é justamente isso que esse tipo de fotografia faz mesmo. Mas parece que na Netflix eles abusam muito desse tipo de produção, desse tipo de muleta cinematográfica, pra poder fazer esse tipo de história funcionar. Não é um problema neste caso do Silêncio na Floresta, porque funciona bem. E também a série tem grandes pontos positivos no que diz respeito às suas atuações. Estão nessa série alguns atores poloneses bem conhecidos lá, né, naquela região. Não pra nós aqui, mas pra eles ali tem um grande elenco, vamos dizer assim, que é encabeçado por Sgregor Damiecki. Nunca sei falar esses nomes, mas ele é o que interpreta o Paweł Kopinski, e que é esse homem atormentado, e você vê que tem até um trabalho de atuação corporal mesmo. Porque você vê que ele é um homem mais curvado, um homem mais... Parece que ele tá cansado o tempo inteiro, quando ele já tá na versão adulta. Aí essa história, né, ela tem duas linhas temporais, a antiga e a nova. Acho que em 94 que se passa a história que gera as dúvidas que acontecem atualmente. Então, você vê que tem a diferença daquele rapaz pra esse homem cansado, esse homem torto, vamos dizer assim. E isso é muito bom no que diz respeito à atuação, porque a gente consegue sentir isso desse personagem. A gente consegue ver que até no momento que ele volta a investigar os crimes, ele começa a ter um levante do corpo, né. Ele começa mais arcado e ele começa a se levantar mais, porque ele vai ficando interessado e ele vai chegando perto das revelações que vão acontecendo pra ele. Então, falando em revelações, tem uma coisa que é interessante de falar aqui nesta série, é que ela tem plot twists que deixam você de boca aberta realmente bem pensado, bem estruturada, esse roteiro no caso. E isso faz com que a série seja imperdível. Porque quem gosta de plot twists inteligentes, plot twists que deixam você perdido, inclusive, vai gostar bastante desta minissérie. porque aqui a gente fica realmente surpreendido com algumas revelações que o Powell acaba tendo quando ele vai cavucando essa história de novo, né. Essa história de vinte e poucos anos atrás, ele vai buscando essas informações. Quanto mais ele busca, mais a gente vai se surpreendendo. Então a série acaba funcionando nesse sentido também. E por falar em conclusão, a gente fala pra você aqui, nesta parte em que a gente tá sem spoiler, a gente fala pra você que realmente a conclusão é bem explosiva e é surpreendente também. E pra uma série de suspense, a melhor coisa que pode acontecer é que a gente chegue no último episódio e fique realmente surpreendido com o que acontece. Então pra nós aqui do canal Cinco Tons, esta série recebe a nota cinco estrelas. É uma série que surpreende, é uma série bem feita, bem produzida, bem atuada. A única coisa que pessoalmente eu reclamo é aquilo que eu falei no começo, que há um, parece que uma cartilha da Netflix pra poder fazer as coisas e tal, pra deixar tudo meio igual, né, a série de suspense, eles usam sempre as mesmas muletas narrativas. Isso não chega a ser uma coisa que atrapalha aqui nesta série. Então acaba funcionando bem pra nós as cinco estrelas. Então, agora, se você ainda não viu a série, você pode parar, pare tudo, e volte depois que você terminar os seis episódios da série, porque agora a gente vai começar a falar de spoilers. Então, por favor, se você ainda não viu a série, vá ver, vá assistir. Se você assistiu a série, né, obviamente, se você tá continuando aqui e você assistiu a série, se você assistiu a série até o fim, você sabe que a irmã do Paoel, a Camila, desapareceu há 25 anos atrás, mais especificamente em 1994, junto com outros três adolescentes durante um acampamento. Então o que acontece é que toda a série se volta pra investigação deste crime, né, tipo, que provavelmente ela está morta, alguma coisa aconteceu que fez com que ela tivesse que desaparecer, assim como as outras pessoas que estavam com ela. Que no caso são Mônica, Daniel e Arthur, além da própria Camila, são essas pessoas que desapareceram enquanto estavam fazendo um acampamento na floresta. O tempo passou e tudo foi ficando pra trás, aí o Paoel se torna uma pessoa adulta, se torna promotor de justiça, e ele é informado de que foi encontrado um corpo na floresta onde a irmã dele desapareceu. Então, a partir daí, ele começa a ter essa vontade de investigar novamente pra tentar finalmente descobrir a verdade sobre o que aconteceu com ela e com os outros três adolescentes. Então o Paoel resolve ir pra floresta, resolve procurar o que aconteceu, então ele vai de um lado pro outro, a série vai mostrando nos seis episódios ele procurando em pistas falsas e procurando saber a verdade, até que finalmente ele descobre o que realmente aconteceu naquela fatídica noite, em que esses quatro adolescentes desapareceram. A grande surpresa que a série mostra pra gente é que talvez Camila não tenha sido morta. Mas aí a gente vai ter que explicar tudo bem do começo pra você poder entender o que aconteceu. Tem um cara lá, nessa série, chamado Wojtek, acho que é assim que é o nome dele que se pronuncia, que ele é o cara mais velho ali do acampamento e do nada ele resolve se intrometer na vida amorosa das pessoas que estão acampando ali com ele. Ele é um cara intrometido, um cara que tem até um jeito estranho, né, de se portar, de falar e etc e tal, e ele resolve então se intrometer na vida das pessoas que estão acampando, as pessoas com quem ele deveria cuidar, né, as pessoas com quem ele deveria ficar de olho ali, ele resolve ser uma pessoa mais intrometida e isso acaba gerando alguns problemas. Um dia, enquanto eles estavam lá acampando, ele pediu pra Camila e pro Arthur acompanhar ele no meio da floresta, onde eles acham uma cabana, onde os outros dois, né, que são companheiros deles, na verdade, estão acampando também. Quando eles chegam lá, eles encontram a Mônica e o Daniel se envolvendo amorosamente, vamos dizer assim. Eles acabam pegando os dois no flagra ali, tendo uma relaçãozinha. Evidentemente, Camila e Arthur ficam bem nervosos com essa situação, eles ficam bravos, e junto com o Wojtek, eles acabam tentando fazer um plano de vingança. O plano de vingança que foi bolado por eles foi o seguinte, Eles cinco resolveram descer pro lago, e quando eles chegaram lá, o Wojtek chegou pra eles e falou Ah, vamos nadar pelado lá no lago, né, fiquem lá nadando. E enquanto eles estão lá nadando, nessa noite, o Wojtek pega a roupa da Mônica e do Daniel e leva embora pra eles e fala pra eles, olha, agora vocês vão ter que voltar pro acampamento sem roupa. Ou seja, a intenção era realmente humilhar eles e deixar bem claro que eles estavam traindo seus parceiros. Acontece que a Mônica, ela não aceita ser humilhada desta forma, e ela começa a brigar com a Camila. As duas começam a ter uma discussão muito forte, muito acalorada, e é aí que as coisas começam realmente a desandar. A Camila faz o seguinte, ela avança na Mônica e enforca ela. Derruba ela no chão e fica enforcando ela no chão, o mais forte que ela consegue fazer. A Mônica acaba desmaiando, mas ela não morre, ela acaba ficando viva. Então o Wojtek, pra ter certeza da morte desta menina, da Mônica, ele chega com uma faca e corta o pescoço dela. Apavorados eles ficam, né, tipo, todo mundo fica apavorado e corre pro meio da floresta, porque eles estão com medo do que pode acontecer com eles. Aí dentro, enquanto eles estão lá, correndo na floresta, acontece uma outra tragédia, que na verdade foi uma tragédia inadvertida, tipo, não era pra ter acontecido, foi sem querer. Acontece que o Arthur ficou bravo, queria esfaquear o Wojtek, e ele acaba esfaqueando o Daniel, sem perceber, porque tá escura, de noite e tal, e ele acaba matando sem querer o Daniel. Assustados, né, a Camila e o Arthur, eles voltam pro acampamento e contam pras suas mães o que foi que realmente aconteceu dentro da floresta. Então, elas tomam, as mães, né, elas acabam tomando uma decisão que pode ser até um pouco questionada. Eles resolvem que a polícia não vai acreditar na palavra dos filhos, né, que são adolescentes. Então, elas pegam a Camila e o Arthur e levam eles para um esconderijo. E lá, eles dizem que vão ficar 24 horas. Acontece que não ficaram 24 horas, ficaram bem mais tempo. A mãe do Powell, ela acaba indo pro esconderijo junto com a filha. Isso porque ela tem um marido abusivo, né, um cara que maltrata ela e tudo, e ela vai sem avisar, sem falar pro próprio Powell ou pro marido dela qual é o destino, por que que ela tá indo embora, por que que ela... Ela simplesmente desaparece, desaparece do nada. E isso acaba criando também uma espécie de culpa no Powell, porque ele fica muito tempo achando que a mãe dele abandonou ele. Na verdade, ela foi embora pra proteger a filha que acabou envolvida nessa rede de assassinatos. E aí, você pode se perguntar por que que ela não voltou pra buscar o filho. Ela até pensou em voltar, mas quando ela pensou em fazer isso, o marido acabou assassinando ela. Como eu falei, ele era uma pessoa abusiva, ele não gostou desse negócio de sumiço e tal, e ele acabou enterrando ela numa floresta perto da casa deles. Ela ficou com uma mulher desaparecida e o Powell ficou achando que ele tinha sido abandonado pela mãe e pela irmã, de certa forma, também. E ele achava, né, que a irmã tinha sido morta ou alguma coisa assim, e que a mãe tinha desaparecido. Aí você pode perguntar, tá, mas tudo começou porque acharam um corpo na floresta. De quem é esse corpo? Acabaram descobrindo que o corpo é do Arthur. E como que o Arthur morreu? O Arthur é o que tava junto com a Camila, que foi embora pro esconderijo. Que tava lá no meio daquela confusão toda dos primeiros assassinatos. O que acontece é que o David, que é o cara que comandava todo o acampamento, tipo, uma espécie de diretor do acampamento, as pessoas acabam descobrindo que foi o David que acabou matando o Arthur por conta de uma câmera do circuito interno de segurança que acaba percebendo o carro dele sendo levado lá pra poder fazer. E tem também a questão do pai da Laura, que tem um envolvimento ali com o Vojtech. Mas, no fim das contas, o que realmente importa pra gente que tá assistindo a série é saber o que foi que aconteceu com a Camila, que é a irmã do Powell. No fim da série, a gente descobre que a mãe da Camila e mãe do Powell levou ela pra um convento onde ela provavelmente deve estar. Então, desconfie-se que ela passou os últimos 25 anos vivendo como uma freira dentro deste convento. Só que a série não dá uma explicação direta pra gente a respeito de se ela está viva ou não, ou se é ela que está no convento ou não. Porque a partir do momento em que o Powell chega no convento e ele vê uma mulher que ele acha que é a irmã dele, quando ela vira o rosto, a série acaba. Então, a série fica em aberto. Nesse sentido, a gente não sabe se é ela ou se não é. Pelo menos, na minha percepção, parece que sim. Parece que é ela. E a série, né? Ela tem até coisa pra fazer, tem história pra fazer na segunda temporada, mas eu acho que vai ficar por aí mesmo. Porque é bem fechadinha, né? Se for realmente esse fim em que essa é a Camila, irmã do Powell, Finalmente, então, ele conseguiu investigar o crime, descobriu que ela não está morta e descobriu que ela está dentro do convento. E aí a gente encerra essa história, que é uma história até macabra, por conta de todos esses rolos que aconteceram enquanto ela se desenvolvia. Então é isso, acho que não tem muito o que explicar a esse respeito, acho que ficou mais ou menos claro. Se eu tiver errado alguma coisa ou nomes, né? Por favor, vocês me corrijam nos comentários porque ninguém é perfeito. Mas é isso aí, muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. E a gente espera que você assista essa série, porque essa série vale a pena, ela é muito boa, ela é muito legal. Ela deixa a gente surpreso mesmo até chegar nesse final, que de certa forma era inesperado. Então é isso, obrigado pra você que assistiu mais uma vez e até logo. Então é isso, obrigado a você que assistiu mais uma vez e até logo.